Olá pessoal, desejando que todos estejam bem, inicio me apresentando. Sou a professora Evelise, atuo na rede pública do município de Canoas e atualmente curso doutorado no programa de pós-graduação no ensino de ciências e matemática da Universidade Luterana do Brasil sobre orientação da professora Letícia Lopes. Trago para a nossa discussão a facilidade com que as inovações científicas e tecnológicas chegam nas nossas casas e no nosso ambiente escolar facilmente hoje em dia. Nesse contexto, o professor se desafia diariamente a equilibrar a contemporaneidade dos assuntos sem que negligencie o acesso aos conteúdos conceituais. Nesse sentido, tem apoio da BNCC, que traz a concepção do protagonismo docente, dando importância à promoção do letramento científico estudantil. Nesse estudo que foi realizado na MF Prefeitura de Garfontoura, da rede municipal de Canoas, se buscou desenvolver uma proposta de atividade que contemplasse o protagonismo estudantil ao mesmo tempo em que trouxesse para a sala de aula as ferramentas que aproximam a rotina escolar de inovações tecnológicas já consideradas de uso comum pelos alunos. De modo geral, se tem uma ideia de que o ensino e aprendizagem em ciências seja pautado pela memorização. Isso demanda tempo e pouco resultado significativo. Então, se busca sistematicamente maneiras mais lúdicas e inspiradoras de realizar tarefas repetitivas. Uma alternativa bastante eficiente é ampliar o espaço da escola para além do seu espaço físico, incluindo efetivamente as tecnologias digitais, como auxiliares na mediação da aprendizagem, e trazendo também as redes sociais. Aqui não se busca discutir a validade filosófica ou social dessa proposta de rede social, mas aproveitar uma referência que é muito presente na vida dos estudantes, visando criar um ambiente criativo e colaborativo ao desenvolvimento das suas atividades. Na rotina escolar, a construção de tabelas para a organização de dados pode ser uma atividade pouco criativa, pois se baseia na busca de informações que são previamente caracterizadas e que vão ser organizadas num formato já proposto pelo professor. Dessa forma, se procura, então, uma maneira mais interativa e se propõe aos estudantes que pesquisassem o mesmo tipo de informação, no nosso caso, as informações básicas sobre os micronutrientes presentes nos alimentos, porém, eles deveriam estar organizados sob a formatação de um perfil de rede social. Se propôs um modelo inspirado no Instagram, que é uma rede social caracterizada pela disponibilização e compartilhamento de fotos e vídeos, de maneira simultânea, pode ser disponibilizado também em outras redes sociais. E como tem uma predominância do uso de imagens, essa rede se torna uma rede de preferência entre os estudantes com essa faixa etária. A proposta de atividade é que os alunos deveriam pesquisar os dados solicitados e completar, então, os respectivos perfis conforme apresentado pelo professor. Em função de estarmos ainda com distanciamento social, visto ter alunos que permaneciam no ensino remoto, a gente resolveu, então, utilizar a proposta tanto na forma impressa quanto na forma do arquivo editável, que podia ser compartilhado, então, entre professores e alunos. A atividade foi desenvolvida ao longo de quatro horas-aulas durante um período de duas semanas, sendo que os grupos presenciais eram distintos uma vez que tinha o rodízio de alunos e também tinha um grupo de alunos que estava presente, que estava no ensino remoto. A variabilidade de participação dos estudantes foi atenuada pelo uso dos arquivos compartilhados em nuvem, de tal forma que a gente podia acessar da sala de aula e de casa e também por meio de diversos dispositivos, tanto os dispositivos que existiam na escola quanto seus próprios computadores, notebooks ou celulares. Ao longo do tempo proposto para a realização das atividades, houve a variação do interesse e das condições para que os alunos a completassem e foi possível, então, identificar diversidade entre os tipos de respostas apresentadas, conforme pode-se observar nessas figuras aqui apresentadas, onde a gente pode ver que completaram as informações até sem maiores dificuldades, mas com diferentes graus de aderência e incremento dos resultados, por meio da criatividade individual, de modo a tornar mais personalizada a ideia da rede social. Observou-se também que mesmo os alunos que não tinham acesso constante à internet se propuseram a seguir a proposta lúdica ao apresentar seus resultados manuscritos no caderno, mas também obedecendo os parâmetros propostos originalmente. Ao final desse estudo, resta evidenciado que houve um real engajamento dos estudantes na tarefa. Eles se apropriaram efetivamente da proposta, tendo inclusive se disposto a desenvolver os perfis sociais dos micronutrientes como se personagens fossem, customizando as imagens de identificação e usando diferentes dispositivos digitais, se possibilitou que os estudantes compartilhassem seus conhecimentos em relação à ferramenta propriamente dita, bem como em relação às fontes e condições de pesquisa, tendo uma atitude colaborativa entre eles. Adicionalmente, deve-se salientar que o apreço demonstrado pelos estudantes que não possuíam acesso direto ou mesmo que evidenciaram preferência pelo uso dos materiais tradicionais foi de tal forma significativo que eles ainda fizeram, mesmo manualmente, apresentaram as respostas observando aqueles parâmetros propostos como a realização de um perfil de rede social. Por último, agradecendo a atenção de vocês, deixamos aqui as referências que foram empregadas e ficamos à disposição para maiores discussões sobre o assunto, fato tão importante hoje em dia na nossa rotina escolar.